Em Itajaí, um homem foi preso, acusado de estuprar a ex-mulher. Juliana, comenta e explica, por favor, esse caso. Olha que história, Lucas. Essa moradora aqui de Itajaí chamou a polícia e relatou que foi estuprada pelo ex-marido. Ela contou aos policiais que isso ocorreu no domingo. A vítima de 45 anos de idade disse que estava em casa quando foi surpreendida pelo ex-companheiro, de quem ela está separada há dois anos. Ele entrou no imóvel, furtou alguns objetos, como documentos, um celular, um par de óculos e também tentou levar o filho dela, uma criança que, aliás, tem síndrome de Down. Quando ele colocou a força criança no veículo, então, a mãe, para proteger a criança, já que esse homem tinha sinais de embriaguez, ela também entrou no carro. Então, esse ex-companheiro se dirigiu até o local onde ele mora, um sítio que fica na cidade de Ilhota. Lá, como ela não tinha como voltar para casa, ela dormiu em um cômodo que fica nos fundos da residência e, ao amanhecer, ela relatou que, então, foi surpreendida pelo ex-companheiro fazendo ali essa tentativa de estupro. Inclusive, ela tentou revidar, morder a mão do ex-companheiro, mas levou um tapa que, inclusive, causou aí um ferimento na boca da vítima. Depois, o próprio ex-companheiro trouxe essa mulher e o filho para a cidade de Itajaí e, assim que pôde, então, ela acionou a polícia. Os policiais, então, foram até o local de trabalho desse homem e fizeram a prisão dele, levaram ele para a central de plantão policial. É uma história bastante comovente, mostra aí a situação das mulheres diante, até mesmo quando elas saem do relacionamento abusivo, né? E não foi a única. Nesse fim de semana, teve vários casos de violência doméstica aqui na região. Pelo menos cinco foram atendidos pela polícia militar aqui de Itajaí.